Eu quero uma mulher que seja diferente de todas que eu já tive. Todas tão iguais, que seja minha amiga, amante, confidente, acúmplice de tudo que eu fizer a mais. No corpo tenha o sol, no coração a lua, a pele cor de sonho, as formas de maçãs, a fina transparência. Uma elegância nua, um mágico facinho, o cheiro das manhãs. Música Música Eu quero uma mulher de coloridos modos que morda os lábios sempre. Que for me abraçar, no seu falar provoque, o silenciar de todos, e o seu silêncio obrigue a me fazer sonhar. Que saiba receber, que saiba ser bem-vinda, e possa dar jeitinho em tudo que fizer. E que ao sorrir provoque uma covinha linda, de dia uma menina, à noite uma mulher. Música 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 Na lameta da poesia, chora rimas, o luar. Música 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 Já se escuta a nostalgia, de uma lira soluçar. Música 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 No salão da noite fria, vem-se estrelas a cantar. Música 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 Apertada, fez-se então apertada, amante da minha mãe. Nossos ilos, nossos pelos, nossos gritos, Dois poetas aflitos, perdidos no mesmo barco e o mesmo mar. Mas parecem dois tritões gladiadores, Com suas espadas de amores, cortando este amor num par. Fomos da inquisição do amor, culpados e condenados, Na mesma cruz, e nossos corpos tesos, Frente a frente, apaixonada e sabiamente, Frente-nos. Tua boca recitou na minha boca, Uma dúvida louca, uma ilusão, com gosto de tesão. E a tua mão encabulada e excitada, Fez-se então apertada, amante da minha mãe. E a tua mão encabulada, amante da minha mãe. E a tua mão encabulada, amante da minha mãe. Que ainda agora, chora um lacrimal de amor. O valor se desencanta, e canta, e canta como um beija-flor. Sou um artista e não importa se de mim se exorto ou diz, Podem rir no meu ouvido, se escondido a rima fiz, Tenho na alma o dom de esteta, sou poeta, sonho e sou feliz. De meu estro fiz um sonho, que é tristonho, como olhar lindo, lindo, de Letícia, que me disse a lacrimar. Meu amor, eu choro tanto, e eu canto, e eu canto, pra ela não chorar. Menina, ouça o que eu digo, o meu castigo, te viu só por te adorar. Menina, ouça eu te imploro, o que hoje eu choro, são preces do coração, Que só pecou por soluçar. Por ti, menina, que eu amo tanto, porque em meu pranto, te tombar quase secou. Quisera, ouvir-te um dia a flor, dizer-me eu te amo amor, como jamais, nunca se amou. Mas que tristeza, tua beleza, não deste a mim, eu ainda não, sei porque tal razão. Agora, eu vivo amargurado, sem ter teu vulto ao lado, deste jovem coração, já caducando de paixão. Por ti, menina, que bom seria, se eu fosse um dia, contemplado por um beijo teu. Assim, a minha lira, que por ti não mais suspira, não teria o fim que teve, pois morreu. Já tudo dorme, vem a noite ao meio, a turma lua vem surgindo além. Tudo é silêncio, só se vê na canta, criar um roxo no cruel desdém. Depois, um volto de roupagem preta, no cemitério com vagado entrou. Junto ao secouco, se curvando ao meio, com tristes frases nesta voz falou. Perdão, Emília, se roubei-te a vida, se fui impuro, fui cruel, ousado. Perdão, Emília, se manchei teus lábios, perdão, Emília, para um desgraçado. Monstro tirano, pra que vês agora? Lembrar-me as mágoas que por ti passei. Lá nesse mundo em que vivi chorando, desde esse instante em que te vi, te amei. Chegou a hora de tomar vingança, mas tu, ingrato, não terás perdão. Deus não perdoa as tuas culpas todas, castigo justo tu terás então. Mas eis que um corpo resvalando a terra, tombou de choque sobre a terra fria. E quando a aurora despontou na lousa, um corpo inerte a normidade se via. Mas eis que um corpo resvalando a terra, tombou de choque sobre a pedra fria. E quando a aurora despontou na lousa, um corpo inerte a normidade se via. Teus olhos são negros, negros. Como as noites sem luar, são ardentes, são profundos, como o negrume do mar. Sobre o patel dos amores, da vida apoiando a flor. Doerão teus olhos a fronte do condoleiro do amor. Sobre o patel dos amores, da vida apoiando a flor. Doerão teus olhos a fronte do condoleiro do amor. O após é a cabatina dos palácios dissolvento. Quando a praia beija a vaga, quando a vaga beija o vento. E como em noites de Itália, ama um canto pescador. Bebe a harmonia em teus cantos. Bebe a harmonia em teus cantos, um condoleiro do amor. E como em noites de Itália, ama um canto pescador. Bebe a harmonia em teus cantos, um condoleiro do amor. Teu amor na treva em um astro, no silêncio uma canção. É brisa nas calmarias, é abrigo no tufão. Por isso eu te amo, querida, quer no prazer, quer na dor. Rosa canto, sombra estrela, do condoleiro do amor. Por isso eu te amo, quer no prazer, quer na dor. Rosa canto, sombra estrela, do condoleiro do amor. Rosa canto, sombra estrela, do condoleiro do amor. Rosa canto, sombra estrela, do condoleiro do amor. Só como ave ferida, que vai sedente e arquejante, Castando os restos de vida Em busca de água distante Pensei que já não me ama E sigo amorosa e aflita Essa voz que não me ama Esse olhar que não me fita Essa voz que não me chama Esse olhar que não me fita Nem reconheço a loucura Desse amor abandonado Que se abre em flor e procura Viver de um sonho acabado Que se abre em flor e procura Viver de um sonho acabado E é como a ave ferida Que você tente arquejante Gastando os restos de vida Em busca de água distante Gastando os restos de vida Em busca de água distante Saudade e mal-estar que se vendi Que fere, mas não deixa cicatriz Saudade doce que me tortura E o coração maltrata com doçura Saudade que me trouxe aqui Saudade de beijar Saudade de beijar a ti Saudade do tempo passado Saudade do tempo em que Saudade de beijar a ti 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 De beijar a ti Saudade do tempo passado Do tempo em que fui andado Saudade de revelos meus Saudade dos sorrisos teus Saudade quem eu perguntei Saudade quem nunca quis bem Mas quando desse amor Nos apossamos Os dias correm Voam num instante Vivendo cá nos campos Na cidade Se sofre a angústia imensa Da saudade Saudade Que me trouxe aqui Saudade de beijar a ti Saudade do tempo passado Do tempo em que fui amado Saudade de revelos meus Saudade dos sorrisos teus Saudade de beijar a ti Saudade do tempo 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 Deus, o branco, Vem matar esta paixão que anda comigo. Ai, por quem és, desce do céu, ó lua branca, Esta amargura do meu peito, vem arrancar. Dá-me o luar de tua compaixão, Alguém por Deus iluminar meu coração. Ai, por quem és, desce do céu, ó lua branca, Esta amargura do meu peito, vem arrancar. Dá-me o luar de tua compaixão, Alguém por Deus iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu me aparecia, Abri-mear em noite calma e constelada, Em tua luz, então me surpreendia, Ajoelhando junto aos pés da minha amada, E ela chorar, a solução cheia de beijo, Vim em seus lábios me ofertar um doce beijo, Ela partiu, me abandonou assim, A lua branca, por quem és, dentro de mim. E ela chorar, a solução cheia de beijo, E em seus lábios me ofertar um doce beijo, Ela partiu, me abandonou assim, A lua branca, por quem és, dentro de mim. Eu quero escutar, os meus gemidos, Que aos teus ouvidos irão chegar. Não sejas traidora, tem dó de mim, Tem dó desta alma que te sabe amar. Se tu me amas, como eu te amo, Eu te prometo, não te desprezar. Não sejas traidora, tem dó de mim, Tem dó desta alma que te sabe amar. Sob a escada, bem devagar, Ele vira dormir, pode acordar. Não sejas traidora, tem dó de mim, Tem dó desta alma que te sabe amar. Teu coração é um rochedo, Este rochedo é o meu penar. Não sejas traidora, tem dó de mim, Tem dó desta alma que te sabe amar. Ainda mesmo, depois de morta, A tua face, irei beijar. Não sejas traidora, tem dó de mim, Tem dó desta alma que te sabe amar. É noite, o pleno ilúnio, É como um sonho, assim risonho Boiando pelo céu, beijando o mar As estrelas pelo azul Brilham sorrindo, estás dormindo Eu venho, meu amor, te despertar Oh, como beija o mar O luar e o mar Suspira, geme e treme E no alto céu, sorrindo lindo Acorda, abre a janela Estrela E no alto céu, sorrindo lindo Acorda, abre a janela Estrela Em teu leito de seda Dormes quieta E teu poeta Canta Canta para teu sono suavizar Dorme, eu mostrarei como é suave Um canto de ave Corjeando de amor Orbitando o luar Oh, como beija o mar O luar e o mar O luar e o mar Sorrindo lindo Corjeando de amor 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 E no alto céu, sorrindo lindo Corjeando de amor Acorda-me a janela, Estela E no alto céu sorrindo lindo Acorda-me a janela, Estela Na casa branca da serra Eu fitava horas inteiras Entre as espeltas palmeiras Ficaste calma e feliz Aí teu peito me desce Quando pisei tua terra Aí que me esqueceste Quando deixei meu país Nunca te fiz eu formosa Nunca contigo eu falasse Antes nunca te encontrasse Na minha vida enganosa Por que não se abriu a terra? Por que os céus não me poliam Quando os meus olhos te brilham Na casa branca da serra Olhaste-me um só momento Desde este triste instante Tu me ficaste constante Na vida e no pensamento E mesmo se te ouviam E passavam horas que feias Entre as espeltas palmeiras Entre as espeltas palmeiras Que sem me dar esperança Que sem me dar esperança Em mim aquelas palmeiras Que sem me dar esperança Que sem me dar esperança Acorda a minha beleza Becerra a janela tua Espalha-se a luz da lua Pela poética demesa Entre os desenhos das margens O duro claro moveu A noite corre em sossego Acorda a minha beleza Entre os desenhos das margens O duro claro moveu A noite corre em sossego Acorda a minha beleza Não dorme quem tem amores O teu postego é cerrado Deixa o leito perfumado E o travesseiro de flores Se queres que eu acredite O minha pálida amiga Nas palavras da cantiga Não dorme quem tem amores Se queres que eu acredite Com a minha pálida amiga Com a minha pálida amiga Nas palavras da cantiga Não dorme quem tem amores Por isto eu velo cantando E minha pálida amiga E minha guitarra suspira O meu coração delira Mal vem o dia apontando É que a noite lírio branco Os astros guardam o segredo Os beijos dados a medo Por isso eu velo cantando É que a noite lírio branco Os astros guardam o segredo Os beijos dados a medo Por isso eu velo cantando Por isso eu velo cantando Deixe a cidade formosa Morena Volta pro ameno E doce sertão Bebe água da ponte que canta Que se levanta Que se levanta do meio do chão Se tu nasceste garbosa Se tu nasceste garbosa morena Buscando goza Buscando gozo no seio da terra Volta pro ameno Volta pra vida serena Volta pra vida serena Da roça Daquela falhoça Do velho sertão Do velho sertão E a fonte a cantar Joar Joar E as águas correr Joar 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 Pi Rise Joar 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 Faz a jornada no alto dos céus Como se fosse uma sombra altaneira Da caixoeira fazendo escarcéus Quando essa luz lá na altura distante Loida e ortegante no poente cair Dá-me essa trova que o pinho de serra Que eu volto pra serra que eu quero partir E a fonte a cantar Chuá, chuá Chuá, chuá Parece que alguém que cheio de mágoa Deixasse ganhar de dizer a saudade No meio das águas No meio das águas Olhando também Musa infiel De olhar cruel Envolto ao véu Tem gratidão Teu coração É um jardim Aonde eu vim colher a flor Do mais ingrato amor Para sentir o ardor fatal E divinal Do teu amor Ingrata flor E sonhar Em teu olhar Ver de falso cor do mar Podes rir Podes rir Muito sorrir Por destruir Meu coração Mas há de vir Um dia então Quando a visão De meu olhar Vaidoso Desprezar Um teu que irá Tombar vencido E arrependido Envaidecido Pelo meu Que sofreu Pelos teus ais Que sofreu Não sofre mais Tua hipocrisia Virá sofrer um dia A ironia do viver E depois morrer A sombra da vaidade Sobre a cruz De uma saudade Só então Serei feliz Muito feliz E o meu Extrudirá O que a boca Hoje não diz E verei Vingança má Teu sonho Que sonhará Tudo aquilo Que sonhar Não quis Só então Feliz Será Meu pobre Coração Que a ingratidão Diviu paixão Tanto feriu Pelado Orvio Do ingrato Tédio Cujo remédio Bom e santo É o prante O desencanto Pela musa Que formosa Flor mimosa De vaidosa Glosará Mais um dia Ó ironia Fatalmente chorará Musa infiel De olhar cruel Envolto ao véu Tem gratidão Teu coração É um jardim Aonde eu vim colher A flor Do mais ingrato amor Para sentir O ardor fatal E divinal Do teu amor Ingrata flor E sonhar Em teu olhar Verde falso Cor do mar Podes rir Muito sorrir Por destruir Meu coração Mas há de vir Um dia então Quando a visão De meu olhar Vaidoso Desprezar O teu que irá Tombar vencido E arrependido Envaidecido Pelo meu Que sofreu Pelos teus ais Que sofreu Não sofre mais Tua hipocrisia Virá sofrer um dia A ironia do viver E depois morrer A sombra da vaidade Sob a cruz De uma saudade Só então Serei feliz Muito feliz E o meu Extrudirá O que a boca Hoje não diz E verei Vingança má Teu sonho Que sonhará Tudo aquilo Que sonhar Não quis Só então Feliz Será Meu pobre Coração Que a ingratidão De viu paixão Tanto feriu Pelado ou frio Do ingrato e tédio Cujo remédio Bom e santo É o prante O desencanto Pela musa Que formosa Flor mimosa De vaidosa Glosará Mais um dia Ó ironia Fatalmente chorará Pela musica Coração Última Tanto feriu 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 Que saudade, ah, que saudade Sinto eu já de um bem agreste Que puseste envaidecida Na alma fida de minha alma Foi-se a calma então de um sono Que tristonho adormecia Na poesia de um sorriso Que indeciso abriu-se em flor Menina flor Plantada em mim Mas num jardim que existe sim Na forma e cor De atroz ferido onde reside o amor Que saudade Que saudade Sinto eu já de um bem agreste Que puseste em vaidecida Na alma a vida de minha alma Foi-se a calma então de um sonho Que tristonho adormecia Na poesia de um sorriso Que indeciso abriu-se flor Menina flor Plantada em mim Mas num jardim que existe sim Na forma e cor Teatroz ferido Onde resida o amor O meu coração caminha Fatigado de emoção Ah, o teu coração verinha Que ao encontro vinha de meu coração E assim não vê cruel paixão Já de certo se adivinha Não faz mal no coração Mas vale uma ilusão Não há a dor que se definha Mas toda esta ilusão minha Passa ao ver passar velhinha Já de amor chorei outra hora Muito embora eu fui feliz Pois de amor quando se chora Disse alto pra fora o que a boca não diz E assim falei o que não quis Tempo bom mas foi-se embora Se eu errei por mal não fiz O pranto assim desdiz Na mais cruel demora Mas agora eu sou feliz Pois verinha me namora Se eu errei por mal não fiz O meu coração caminha Faticado de emoção Ah, o teu coração verinha Que ao encontro vinha de meu coração E assim nova e cruel paixão Já de certo se adivinha Não faz mal no coração Mas vale uma ilusão A dor que se definha Mas toda esta ilusão minha Ah, passa ao ver passar velhinha Não faz mal no coração Não faz mal no coração Não faz mal no coração Não faz mal no coração